E aí pessoal, tudo em Sigma O, tem novidade aqui da Panasonic AWHE40, a mais conhecida como HE40, essa PTZ aqui. Poxa, mas ela já está há algum tempo no mercado, que novidade seria essa? A novidade é a capacidade de controlar e acompanhar o softwarezinho que a Panasonic lançou, um software de auto-tracking, para que você, lá no seu EAD, na sua igreja, você configura o software, ele faz a câmera seguir sozinha o objeto. Isso é muito legal. Imagina você no EAD, aquele professor que não para, então, já não bastava a PTZ ter o controle, ter todos os presets, etc. Você consegue controlar. E o que muita gente não sabe, às vezes no seu EAD, tudo que você precisa é de uma única câmera. É um investimento relativamente baixo. Então, fica um pouco mais caro se comprar mesa controladora, mas para uma câmera, é uma câmera IP. Você, via software, você já controla ela. Não precisa nem, não necessariamente, ser o software de auto-tracking. Deixa eu mostrar as opções aqui que você tem de controlar. A mesinha, você já sabe, existe a mesa, mas para quem não quer nem investir na mesa e quer investir em uma excelente câmera PTZ, está aqui. Nós já fizemos um evento falando, justamente comparando a PTZ Marshall, a PTZ Optics, a Data Video e outras. E a Panasonic, ela é superior a tudo. Tanto em lente, em looks, em ângulo, tudo que todos os... e é PTZ. Então, vamos mostrar as formas que você tem de controlar. Primeiro, via web browser, você, enquanto IP, você coloca a câmera via software, software, e aqui está, deixa eu cortar para a câmera 1 aqui, vou mostrar o software dela, está aqui. A câmera, o software está aqui, ela faz, olha, você pode controlar tudo aqui, via software. Você pode precetar, olha aqui o nosso famoso Rosenberg. Você pode precetar, foco, zoom, você tem condição de memorizar vários movimentos aqui, independente, independente de ter ou não o controlador. Claro que com a mesinha fica mais fácil, mas, se você quer economizar uma câmera, duas, você pode controlar facilmente, via IP. Então, isso é uma coisa. Agora, deixa eu cortar para a imagem dela mesmo aqui. Aqui, a imagemzinha dela está aqui, na câmera 4. Vamos controlá-la. Vamos controlar essa menina. Aqui, e vamos... Ela vai girar, girar, girar. Acabar, girar, 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 girar. Ela vai girar, girar, girar. Vamos aqui. Olha só, essa é a imagem, a imagem dela. Efetivamente, a imagem dela. Deixa eu fazer umas customizações aqui. Espera aí. Vamos dar aqui, menos um. Vamos deixar mais wide. Vamos deixar mais wide aqui. Olha só, estou falando para ela aqui. Estou bem próximo. Então, é muito tranquilo. Você pode precetar esses movimentos. E uma coisa legal, olha, você pode pedir para que ela siga o objetivo. Câmera, me acompanhando. Acompanhando, tá? Olha só, enquanto eu me movimento, ela vira, ó. Está vendo? Ela está acompanhando totalmente enquanto eu movimento aqui. Então, imagina vocês se movimentando para me achar. Achou, centralizou. Eu posso andar para um lado, posso andar para o outro aqui. Ela vai, acha e acompanha. Isso é impressionante. É muito legal. Agora, para você que já tem a linha Panasonic, você pode... Ah, legal, ela está me seguindo. Olha que bacaninha. Vira para cá. Ah, vira para lá. Vou ficar brincando aqui com ela. Então, para você que já tem a HE40 implementada aí no seu EAD, basta adquirir o software de auto-tracking. Você não precisa ter esse software em todas as câmeras. Normalmente, é a principal só. Tem licenças do software para um, para duas, para mais câmeras. Já o controle PTZ, já o controle VIP serve para todas. É só digitar o web browser. Está bem entendido aqui. Esse cara aqui, que eu vou mostrar, esse aqui é o software tradicional. Esse aqui é o tradicional, onde você controla qualquer uma das câmeras. Qualquer uma das câmeras. E esse é gratuito. Olha, ela continua me seguindo, a safada. Então, é um softwarezinho que, esse aqui, sem custo. Você instala a câmera e é um software IP. Que é só digitar o IP da câmera. Já esse outro software aqui é o que você paga. É o auto-tracking. Para você que já tem a HE40, consulta aqui a Sigma, gente. Nada como implementar esse software aí no seu EAD. Consulte o nosso departamento comercial sobre a aquisição da licença do software de auto-tracking. Ele vai revolucionar o seu EAD, o seu culto. Para aquele pastor que não para de um lado para o outro. Aquele professor maluco que fica de um lado para o outro no seu EAD. Essa é a solução. É muito mais fácil do que deixar um operador se perdendo ali no manche da PTZ. Está legal? Fica ligado aí nos nossos vídeos. Fica ligado aí no nosso canal, nos nossos vídeos, que vem mais novidade por aí. Até a próxima.